E aí pessoal, vamos falar sobre um adoçante conhecido como xilitol, normalmente bem utilizado nessa época do ano verão, o pessoal começa a procurar dietas de emagrecimento, e aí depois você começa a pesquisar sobre receitas fit, doces fit, e grande parte desses doces contém a retirada do açúcar como substituto o xilitol. Então a dúvida que eu quero responder nesse vídeo de hoje é se realmente trocar, substituir o açúcar pelo xilitol é uma boa ideia ou uma boa estratégia, ou simplesmente uma perda de tempo e dinheiro, tá bom? Vou basear aqui o meu vídeo em evidências científicas 2020, 2021, 2022, 2023 para mostrar os benefícios ou talvez os prejuízos quanto ao consumo de xilitol. Então grande parte das evidências falam bem do xilitol, principalmente em relação da saúde bucal, da saúde da sua boca, em específico das cáries, onde o consumo de 5 a 10 gramas, mais especificamente 10 gramas, conseguiu provocar uma redução da incidência de cárie de 30 a 80%, principalmente por uma redução de uma atividade, uma bactéria causadora desse componente, dessa cárie, que é a Streptococcus mutans, reduzindo a atividade dela, consequentemente você tem maior proteção bucal, tá bom? Então em comparação com o açúcar, que é um dos maiores causadores aí de cárie, a substituição por xilitol parece ter um efeito não apenas melhor, mas também protetor em relação à saúde da sua boca. Não apenas a redução da atividade da Streptococcus mutans, ela também consegue, por exemplo, reduzir a sua glicemia salivar, que você compara com o grupo controle, mostrando níveis mais reduzidos de glicose, mostrando também uma menor acidez, perdão, uma redução dos níveis de acidez. Então deixa um ambiente mais alcalino, facilitando também essa questão de evitar o surgimento e a proliferação de bactérias, podendo, por exemplo, provocar a cárie. Lembrando que o problema é que quando você vai comprar um chiclete, porque aqui foi a comparação de chicletes, né? Então você vai trocar um chiclete de um açúcar por um chiclete que ele contém xilitol, dificilmente você vai encontrar no mercado um que seja 100% xilitol. Normalmente existem diversos adoçantes incorporados, maltitol, sorbitol, xilitol, manitol e mais um monte de coisa para tentar dar aquele sabor docinho, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque os efeitos protetores relacionados sobre a saúde bucal estão principalmente relacionados com o xilitol e não outros edulcorantes, ou outros adoçantes aí normalmente utilizados pela indústria, tá? Quando você pensa sobre uma gama de benefícios, tem bastante benefício relacionado sobre o consumo de xilitol, saúde bucal, controle de glicemia, então ele é bom, por exemplo, para diabéticos, tem relação com a saúde cardiovascular, principalmente por alterar o metabolismo lipídico associado com colesterol, com triglicérides, tem auxílio no controle do peso, tem auxílio em redução de infecções do trato superior, como também da sua orelha, tem um alto efeito antioxidante, tem efeito com a melhora da saúde da sua pele, com redução de efeitos de digestão, lentifica a digestão e melhora também o metabolismo ósseo. Então quando você percebe um slide desse, que está baseado em evidências científicas, parece até ser interessante você adicionar o xilitol na sua rotina, tá bom? E assim, grande parte dos benefícios se dá principalmente porque é incorporado moléculas de álcool junto, né, em substituição dessa molécula de carbonil, então ele, como se fosse lentifica o processo de digestão, deixa mais difícil essa quebra. Quando você deixa mais difícil essa quebra, você fica mais saciado por mais tempo, tem menos fome, tem um monte de coisa, um monte de coisa sistêmica que está associado com as suas melhoras. Então não necessariamente o xilitol, ele é a cura de tudo, mas ele consegue favorecer como se fosse uma cascata de bons hábitos associados com o seu consumo, tá? Pensando em questões de glicemia, a partir do momento que você faz uma lentificação na digestão, você consegue ter menor pico glicêmico, em vez de cair todo aquele açúcar que você consumiu direto no seu sangue, ele cai como se fosse em formatos de gotinhas, deixando mais saciado, melhorando o perfil metabólico, principalmente por controlar uma sensibilidade e resistência à insulina. Então se você parou o vídeo aqui, provavelmente você vai achar que o xilitol é a cura de tudo, a melhor coisa que você poderia adicionar no seu dia. Entretanto, pessoal, grande parte, se não todas as evidências que normalmente fazem o comparativo com o xilitol, estão comparando com o açúcar. É a mesma coisa, pessoal. Aliás, vamos falar uma coisa disso. Quando você compara com o açúcar, o que acontece? O xilitol, ele é menos doce do que o açúcar. Então aquela pessoa que escuta esse vídeo e fala assim, nossa, existe benefício. Ela pega, por exemplo, o cafezinho preto que ela toma, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro, que normalmente ela colocava açúcar, ela vai lá e substitui pela mesma proporção quando ela coloca o xilitol. E percebe que não vai ficar tão doce. Então ela vai lá e dobra a dose. O suco que ela toma, que ela tomava com açúcar, colocava três cubinhos de açúcar, não está tão doce com três cubinhos de xilitol. Ela vai lá e coloca seis cubinhos. Ela aumenta a quantidade, normalmente, de xilitol para deixar tão doce quanto o açúcar, tá bom? Também tem que tomar um pouco de cuidado quanto ao excesso do consumo, que eu vou falar posteriormente. Mas é interessante ressaltar que quando eu estava falando sobre a questão de comparativo dos estudos, você está comparando o xilitol com o açúcar. É igual você comparar, por exemplo, um x-burger com um x-tudo. Ambos, se você adicionar na sua rotina todos os dias, vai te fazer mal. Só que quando você coloca o x-tudo, vai te fazer mais mal, porque tem muito mais ingredientes, tem salsicha, tem bacon, tem o triplo de maionese, tem um monte de coisa que vai ser mais prejudicial do que se você comesse só o x-burger. Mas não que se você comesse o x-burger ou se você comesse x-tudo, não iria te fazer mal. Então tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Ele está sendo melhor, ele tem mais benefício quando ele compara com o açúcar. Mas o consumo extrapolado, o consumo abusivo, você achar que ele faz bem, porque esse é o problema, você achar que ele faz bem. E você começar a incorporar no seu dia, em grandes quantidades, principalmente para mimetizar aquele saborzinho doce do açúcar, tem também na literatura a associação com alterações das bactérias intestinais, principalmente com o suíte, uma troca de bactérias boas por bactérias ruins, maior proliferação de bactérias que a longo prazo vão ser prejudiciais para você e podem afetar o seu sistema imunológico, onde todos aqueles benefícios mostrados, relacionados sobre o xilitol anteriormente, poderiam ser prejudiciais, poderiam intensificar o agravamento dos casos. Também tem relação que o consumo mais exacerbado com o xilitol tem associação com principalmente dor abdominal, distensão abdominal, aumento de gases, aumento de flatulência, estados de diarreia ou até mesmo constipação. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês nesse vídeo, que é o que mostra as evidências científicas, que realmente o xilitol é melhor, maior, ele tem mais benefício que o açúcar. Só que quando você compara com nada, parece ainda ser melhor. Então, nada é melhor do que consumir xilitol, que é melhor do que consumir açúcar. Então, você substituir o açúcar por xilitol, legal, parece ter benefício, desde que você respeite as proporções, uma colher de açúcar para uma colher de xilitol. Mas quando você compara com nada, o nada é muito melhor. Eu até coloquei uma colinha aqui para você não esquecer, não se confundir. Símbolo de maior, símbolo de melhor. Esse mais aqui é o 7, esse é o contrário, é o 4. Coloquei só uma cola aqui para você não se confundir. Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.